Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Mad Game Psycho 2 aqui no canal do Waka Mas pra vocês com vocês comigo E galera, vamos continuar a nossa campanha aqui Hoje nós já lançamos o Tetris 2D E nesse episódio eu pretendo lançar algumas atualizações pro Tetris 2D Pra fazer com que ele continue sendo mais e mais vendido ainda E nós pretendemos também lançar uma DLC pro Tetris 2D Eu não sei exatamente qual DLC que será, mas é isso nós vamos fazer E além disso galera, eu vou ficar de olho aqui no mercado de trabalho Pra ver as pessoas que foram aplicando aqui, principalmente pra selecionar pessoas que tenham bons traits E o principal trait que eu estou procurando é esse aqui O trait de Error Free Pessoas com Error Free são maravilhosas Por exemplo, o Leonardo Trost aqui Inclusive eu acho que eu vou contratar ele neste exato momento Eu vou colocar ele aqui, perfeito? Ok, além disso nós vamos colocar mais uma mesa aqui pra ele Também vamos colocar aqui na parte de desenvolvimento Vamos colocar um Workplace aqui pra ele Deixar ele trabalhar nessa região E seria interessante que ele também tivesse o próprio Carpet dele aqui, né galera Deixa eu achar aqui O Where is the... Aqui Não, não é esse Esse aqui Beleza Hum, é esse? Não, não é Ué Pera, what? É esse Carpet? Pera aí, eu quero um igual aquele Por que que eu não consigo achar? Qual o problema? É esse aqui? Não faz muito sentido, né galera? Eu testei todos Ah, é porque o Carpet de fato tá aqui É, é por isso Laca meio cego, né galera Laca meio cego Vou colocar esse negócio um pouquinho mais pro lado aqui então Pronto, ok Beleza Então tranquilo Tá aqui colocado Essa pessoa vai trabalhar pra gente agora Principalmente porque ele tem Error Free, tá? Error Free quer dizer que ele não gera erros Uma das coisas que nós queremos pesquisar aqui, galera Alguns temas Seria interessante também começar a pesquisar Alguns temas aqui Tópicos, tá vendo? Tem de milhões de tópicos aqui Que a gente pode fazer Jogos a respeito, por exemplo De carros De doces De cassinos E assim sucessivamente Companhias Enfim Tem muita coisa, tá? Mas por enquanto eu não vou mexer naquilo ali não Por enquanto o que eu quero fazer É lançar Nosso primeiro update Não sei se é exatamente o primeiro Mas lançar mais um update aqui Pro Tetris 2D Eu vou tentar melhorar ele Em relação a tudo E eu vou tentar colocar uma linguagem Mas vamos tentar colocar em espanhol, galera Acho que faz sentido, né? E vamos lançar isso aqui Let's go Deixa as coisas acontecerem A venda tá acontecendo aqui O que é maravilhoso, tá? As vendas estão acontecendo A gente tá ganhando dinheiro com isso Nós estamos ganhando dinheiro com isso Então a atualização saiu Então agora, galera Nesse exato momento Nós vamos fazer um update Vamos colocar aqui um addon pago Pro negócio, certo? Então vamos clicar aqui no addon pago Vamos clicar no Tetris 2D E o addon vai ser Super peças Eu acho Acho que super peças com um bom nome Então super peças pra esse novo addon Novos itens, com certeza Novos desafios, com certeza Novos tipos de jogos Novos personagens Uma campanha nova Um novo mundo Novas mecânicas Enfim Vamos colocar tudo, vai? Vamos colocar tudo Já que a gente tá nessa pegada aqui E aqui, galera No addon pago Como ainda não mudou o estilo de jogo Nem coisas desse tipo Vamos colocar China, China e Espanha Gameplay A gente vai deixar por aqui assim Muito mais Aliás, não Perdão, galera Isso aqui é outra coisa Isso aqui é outra coisa Colocar aqui 15%, 15% Aqui, 30% Alguma coisa assim Talvez 35% Não, assim tá ótimo É, assim tá ótimo Vamos armazenar Vamos colocar nossos esforços Dessa forma 40% em gameplay 15% em gráficos 15% em som 30% em controles Basicamente, tá? Ok E vamos colocar esse local High score aqui Que é uma coisa nova que nós temos Vamos olhar as cartas dos fãs Tetris 2D Vamos ver o que a galera falou Eles estão desapontados com os gráficos Então, tem um pouquinho mais de gráfico Vale a pena Estão desapontados com os sons Beleza Pediram pra uma gameplay Um pouco mais Um pouco mais de prioridade Na gameplay Ok, ok, ok Anotado Mais conteúdo pro Tetris Perfeito Então tem isso Um pouco mais de gameplay Não são coisas que nós mexemos aqui Contudo, tá? Nessa parte aqui Nós podemos mexer Podemos colocar aqui um pouquinho mais Em gráfico E dessa forma aqui Então, isso tá ok Vamos fazer isso Vamos ver se isso aqui vai ter Um bom score, tá galera? Isso aqui são as convenções que acontecem Nós podemos levar jogos Pra essas convenções E na verdade nós vamos, né? Vamos levar Vamos gastar 10 mil nisso aqui E vamos levar nossos dois jogos Tanto o Tetris 2D Quanto o Tetris Super Peças Que tá saindo, tá? Então, ganhamos vários fãs aqui Isso é maravilhoso Aumenta nossas vendas E principalmente aumenta o hype do jogo Tá vendo, galera? Quando você leva pra essas convenções Aumenta muito o hype do jogo Eu gosto muito disso Eu vou continuar desenvolvendo Pra tirar esses bugs, tá? O principal aqui é tirar bugs Lançar jogos com bugs Não é uma boa ideia Pelo menos não era No Mad Games Tycoon 1 Mas imagina que no Mad Games Tycoon 2 Também não seja Melhorar aqui um pouquinho A gente já lança Beleza Tá vendendo bem, né? Fizendo 200 mil ali De coisa já Vamos publicar essa aqui também Terminar isso aqui Vamos entregar pra publisher Ganhamos pontos em tudo Que nós gastamos, né? Tudo que nós usamos ali De modelo Publicamos pro mesmo Tipo de De Plataforma O jogo foi qualificado Pra 12 anos Tá vendo? E nosso score Uau! Foi um ótimo score, né? 74% Maravilhoso Acho que o score foi melhor Do que o do Tetris 2D E nós habilitamos aqui A possibilidade de fazer Sequências de jogos Nós vamos fazer isso eventualmente Tá bom, galera? A primeira coisa que eu quero fazer Aqui de novo Nós vamos fazer mais um update Gratuito aqui Pro Tetris 2D Pra que ele continue sendo vendido Os updates estão começando A ficar caro E agora eu vou colocar Pra linguagem É... Francesa E vamos colocar aqui também Pro Japão, tá galera? Vamos fazer isso Let's go Vamos lançar esse update Maravilhoso aqui Do Tetris 2D Depois nós vamos fazer Alguns updates Pro Tetris Super peças também, tá? Que tá bem caro Tá vendendo bem, né? Vendendo muito bem, inclusive Com o coelho Ok, beleza Vamos fazer um update Aqui também agora Pro Tetris Um update gratuito Pro Tetris 2D Super peças Habilitar tudo E vamos colocar aqui Algumas linguagens Eu vou colocar Japonês E... Alemão talvez E francês É isso Let's go Vamos ver se vai rolar, galera Vamos ver se vai rolar Aqui um bom update Fazer updates linguais Depois é uma boa Porque você basicamente Coloca dinheiro Depois que você tá Criando dinheiro no negócio Certo? Acho que faz sentido aqui Pra gente nesse início Mais pra frente Nós vamos querer Sempre lançar Com todas as linguagens A grana de se adicionar Uma linguagem no jogo Não vai ter tanto impacto Assim Então, beleza E agora, galera Eu vou fazer o último update Eu acho Do Tetris 2D Onde eu vou colocar Tudo isso aqui E eu vou ligar também Todas as linguagens Tá? Esse é um update bem caro Mas que vai valer a pena Porque o jogo Tá com um hype decente Ah... E... E nós já ganhamos bastante dinheiro Com ele, né? 400 mil 400 mil é considerável Né, galera? Eu acho que é Pelo menos Ah... Enquanto isso Deixa eu comprar aqui Na parte de pesquisa Eu quero mais um workplace Aqui Vai ser importante Vou colocar aqui Vou ter problemas Pra alocar Na verdade Eu não vou conseguir Alocar quatro pessoas Aqui, né? É importante saber isso E vamos colocar aqui Também nosso carpet Cadê? Where is the? Where is the... Carpet Ops Não, não é você É você Vou girar aqui Ah... O carpet Está no lugar errado, né? Assim como a workspace Também está Não consigo colocar aqui Por que o outro veio? O workspace está no lugar correto Agora o carpet também Ok Beleza Legal Ok Ah... Isso é o que aconteceu, né? Galera Isso é o que aconteceu O que eu vou fazer agora? Eu vou parar de fazer updates Eu quero pegar todos esses caras aqui Vamos pegar todos eles, tá? Nós vamos pesquisar Nesse momento E aqui eu quero pesquisar Algumas coisas A primeira coisa que eu quero pesquisar É em tópicos Ah... Eu quero pesquisar Guerras, tá? Por que? Ah... Se nós somos... Se nós pretendemos fazer o Victoria Então nós precisamos de jogos de grandes guerras Certo? Então faz sentido E do Orphus também Eventualmente eu quero pesquisar Primeiro vamos pesquisar guerras aqui Como ponto Nós estamos ganhando uma boa grana com essas coisas aqui Então de grana Estamos tranquilos Não precisamos nos preocupar exatamente com isso Galera O jogo está em Early Access, tá? Então isso aqui não está exatamente balanceado É muito importante sempre comentar isso Tá? Isso aqui não está balanceado Não é pra... Provavelmente o jogo final vai ser bem mais difícil Do que isso que eu estou jogando aqui E também, galera Eu gostaria de liberar Deixa eu olhar aqui Subtópicos Acho que subtópicos é uma boa Subgêneros também é uma boa Mas por enquanto Eu quero liberar outro tópico Que vai ser o tópico de... Cara Vitória tem a ver com economia, eu diria, né? Certo? Guerras e economia? Vocês concordam comigo? Vocês concordam, galera? Guerra e economia? Primeiramente guerra e depois economia? Acho que sim, né? Faz sentido Beleza Vamos lançar isso aqui As licenças foram habilitadas Boa Posso comprar licenças agora Eu gostaria de construir minhas engines É isso que eu gostaria de fazer Beleza Passamos o primeiro ano Estamos aqui no mês 12, né? Não ganhamos nenhum prêmio É uma pena Mas tudo bem Perfeito Ok Vamos pegar todo mundo aqui de novo Vamos selecionar todo mundo Selecionar trazer pra... Não, aliás Vamos pesquisar mais coisas ainda, galera Eu quero agora em miscelâneos Eu quero habilitar Nossa praia de som, talvez? Ou de qualidade Vamos garantir qualidade do nosso serviço, né? Vamos liberar qualidade Esses caras pesquisando isso Isso aqui vai demorar um bocado, galera Mas deixa isso aqui acontecendo, tá? Estamos fazendo dinheiro com os jogos Pra mim tá tranquilo Eu não pretendo lançar mais updates pra esses jogos Pra mim tá tranquilo Airport Manager Saiu, olha só Golden King Saiu Legal Esses caras que estão pesquisando Eles não são especialistas em pesquisa, né? Então demora um pouquinho pra eles fazerem isso aqui Normal Esperado Novas plataformas disponíveis Eu quero comprar os kits Confesso que eu não me lembro onde compro os kits Olha lá E aqui, será? Não Isso aqui é opção de distribuição Eu não me lembro Eventualmente a gente vai Descobrir Tetris 2D rendeu 623 mil Mil pra gente Legal Isso aqui vai render 300 mil Nós já temos mais Um milhão ali em caixa Beleza Tranquilo Sossegado pra gente continuar Produzindo nosso jogo aqui Surgiu uma nova pesquisa aqui 2D Line Graphics E eu acho que aquilo ali me permite Produzir nosso engine Tá, galera? Isso aqui vai ser maravilhoso Demorando bastante É mais o que eu gostaria Plantinha eu consigo colocar aqui no meio Aqui embaixo Eu consigo colocar aqui embaixo Então beleza Porque isso eu acho que me habilita Colocar mais um workspace aqui, certo? Mais um workspace Não? Ah, que pena Por causa da porta, né? Principalmente Com certeza por causa da porta Com certeza por causa da porta É, não dá Iris ou Ariris? Se a gente quiser outro A gente tem que fazer outra salinha Nova pesquisa disponível Secrets E a primeira engine foi lançada Nós queremos fazer nossa engine também, tá, galera? Vamos esperar isso aqui sair E eu já volto com vocês Ok, galera O Tetris 2D SuperPest também parou de ser vendido Então acabou, né? Beleza Só que saíram alguns upgrades nesse momento Por exemplo, algumas features de engine aqui Então vamos pesquisar ela Extremamente importante que a gente tenha isso aqui E nós vamos fazer nossa primeira engine Para os nossos jogos Isso aqui muda tudo, galera Vocês vão ver como tudo muda isso aqui A qualidade dos nossos jogos vai lá em cima Agora eu espero, tá? Ah, beleza, ok? Ah, eu quero também aqui pegar todo mundo Vou pegar todo mundo aqui Selecionar Perfeito Vou trazer esses caras pra cá E aqui eu vou desenvolver a minha engine Desenvolver minha engine Nova engine Isso aqui vai ser o, é... Skill Aliás, Waka Skills Tá Waka Skills Acho que tá ok Vamos colocar todas as features possíveis aqui E ela vai ser exatamente pro gênero de... O gênero de... De habilidade Além disso O Byte One Ele tá em moda Eu acho que ele acabou de ser lançado Ele lançou em 76 Exatamente Também foi em 76 Só tem essas duas plataformas? Só tem essas duas plataformas? Talvez Deixa eu achar aqui onde compra as plataformas, galera Um segundo Aqui, galera Kits de desenvolvimento Então agora tem o Byte Two Tá vendo? Ele provavelmente vai tomar conta do mercado Tá? Esse cara aqui provavelmente vai tomar conta do mercado Quer saber? Eu ainda não tenho exatamente... Eu não sei exatamente o que vai tomar conta do mercado ou não Então eu não vou fazer minha engine exatamente pra uma plataforma não Nós vamos desenvolver a engine pra... Essa primeira engine pelo menos pra todas as plataformas Ela não vai ter uma plataforma preferida não Então eu vou vender minha engine se alguém quiser comprar Tranquilo E eu vou cobrar aqui uma porcentagem também De quem quiser comprar Vamos desenvolver Ah, eu tenho que escolher Crap, 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 crap Tá bom, então vamos lá Já que eu tenho que escolher Já que eu sou obrigado a escolher Já que eu não tenho... Eu não quero comprar engine Eu quero comprar devkit Já que eu sou obrigado Eu vou comprar o Byte Two aqui Eu acho que ele é o que vai comprar Vai tomar mais conta do mercado nesse momento Então perfeito E agora a gente vai fazer a nossa engine Pra esse... Pra essa plataforma Byte Two Pronto, ok Ah, mesma coisa aqui, etc WorkSkills, let's go Além disso, galera Nós criamos uma nova sala aqui, tá A sala da... De assegurar a qualidade, tá bom Ah, essa sala aqui é extremamente importante pra gente Vocês vão ver o porquê Vou colocar uma sala aqui de 4x4 pra mim, tá Ok Vou colocar uma porta saindo pra esse lado aqui Perfeito E vamos terminar isso aqui Além disso, vamos colocar alguns Workplace Acho que duas pessoas trabalhando aqui É o suficiente Vou montar somente pra uma por enquanto Aquilo ali Ah, os mesmos esquemas, né, galera Tem que ter o Hitting Tem que ter Não consigo colocar ali, né Isso aí, isso é ruim Consigo colocar aqui? Consigo, beleza Então tranquilo Hitting ali Ah... Reloginho Vamos colocar aqui também Reloginho aqui atrás Beleza Plantinha Talvez não dê pra colocar a planta Deixar a planta pra lá Colocar o carpet Nos carpet Nos carpetinho aqui, né Pra deixar um negócio mais bonito Tranquilo Ah... E é isso, tá Esse lugar aqui só vai ter isso E além disso, nós vamos contratar uma pessoa aqui Job Market E essa pessoa Ela vai ter que ser boa em game design Se eu não me engano Acho que é exatamente isso Ou em game testing Cadê? Eu acho que tem game testing Tem game testing Esse cara aqui, por exemplo, é bom em game testing Ele é bom em game design Só 11 Mas ele é bom em game testing E eu acho que aqui tem que ser exatamente game testing Então, vou contratar esse cara aqui Jogar ele pra cá Perfeito E eu gostaria, tá Que ele não melhorasse a gameplay exatamente Mas que ele criasse Um report Nesse momento Vamos criar um report do Tetris 2D Pra ver onde a gente tem que melhorar E além disso, galera Como eu pretendo ficar pesquisando agora O tempo todo Eu vou contratar mais uma pessoa aqui Job Market Que seja researcher Tá E eu tenho um cientista aqui Maravilhoso Tá Vamos contratar Ele não gera bugs É uma boa coisa ainda Mas deixa ele aí por enquanto E eu gostaria que ele melhorasse Algumas coisas de gameplay aqui Então deixa as coisas acontecendo Estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo agora Gastando uma boa grana com isso, tá galera Isso vai custar um bom dinheiro Então o AK Skills tá pronto O AK Skills tá completamente pronto E provavelmente estamos fazendo o Tetris 2D daqui a pouco Vamos colocar o AK aqui Vamos colocar a escala de azul aqui Pra que isso aqui seja mais rápido Ok Vamos com mais gameplay features Secrets Beleza Features com sucesso E vamos com... Cara, eu preciso de algumas coisas aqui, tá Não estou de marketing Não, essas coisas Isso aqui tá tranquilo Na verdade não Não preciso dessas coisas aqui não Não por enquanto Beleza Vamos trazer você pra cá Você vem pra cá E nós vamos desenvolver nosso jogo Assim que sair aquela review ali Vamos esperar a review Perfeito A review saiu Vamos analisar a review agora Toda vez que você faz uma review Você tem que analisar ela e ver o que deu Afinal de contas você não sabe o que deu Vamos aqui nos nossos próprios jogos Vamos nas nossas reviews que nós fizemos Na verdade Aqui na análise Nós fizemos Vamos aqui Então nós acertamos o game length Isso aqui tá correto O conteúdo talvez seja um pouquinho mais pra lá Que pediram mais conteúdo, né Isso aqui tá errado, tá Isso aqui tá errado Talvez seja um pouco mais pra direita Ou um pouco mais pra esquerda Não mostra Patinejo está bom O assunto Cadê? Os aqui são os subgêneros que combinam 40, 10, 10, 40 É o melhor pra esse tipo de jogo E é isso, tá Por enquanto é isso Isso saiu da review Então Isso aqui eu vou colocar um pouquinho mais de gameplay E conteúdo eu vou colocar um pouquinho mais Beleza A gente vai ver quando a gente estiver criando Vamos criar nosso jogo então Vamos desenvolver Um jogo Vamos fazer uma sequência Do Tetris 2D Vai ser o Tetris 2D e meio O Leader Design Vai ser o cara com o melhor design possível Por enquanto é o Aka Então acho que ele é melhor Se bem que esse cara é Game Designer, né Esse cara é Game Designer Mas o Aka é 100 aqui Isso aqui é a motivação I don't know Eu não sei o que fica melhor aqui no caso Esse cara tem 40 pontos Eu tenho 45 Tá bom Vai o cara Vai Será que o jogo selecionou ele Ele deve ser melhor O tipo de jogo vai ser um pequeno mesmo O tamanho vai ser B Nós vamos para Teenagers com certeza Isso aqui não mudou Skill Game Paintball do mesmo jeito Sem licença nenhuma Nós não precisamos pagar alguma licença Por enquanto isso aqui está tranquilo Engine Nós vamos usar a nossa Engine Tá Que vai utilizar exatamente o Bike 2 Para isso O Bike 2 está ganhando mercado ainda Isso aqui é Isso aqui é problemático, tá Isso aqui é problemático É isso É o nível de tecnologia Hum Very interesting Que pena que eu não posso colocar a segunda plataforma ainda Então vai ser só para isso aqui Talvez a gente tenha prejuízo nesse jogo por conta disso Nós vamos habilitar todas as nossas coisas Todas as nossas features de design Que nós podemos habilitar E nós vamos um pouquinho mais de gameplay Um pouquinho mais de conteúdo Né Isso aqui eu vou trazer um pouquinho para o meio Para ver o que que dá Mas isso aqui aparentemente eu acertei né Atmosfera também eu errei Vamos aqui nas análises Atmosfera eu errei É exatamente o que eu errei Aqui está 8 e 9 Isso aqui está certo Isso aqui eu não sei Então isso aqui eu não sei 8 e 9 está correto Isso aqui um pouquinho para cá Isso aqui um pouquinho para cá Então isso perfeito Isso aqui é 30 Isso aqui é 30 Isso aqui era 10 né Isso aqui é 40 Isso aqui é 40 Eu vou com 35, 35 15, 15 Porque o nosso time não é tão bom nessas outras coisas Eu não quero que pegue nessas partes também Vamos habilitar aqui todas as linguagens possíveis 79 mil de custos para fazer isso Vamos habilitar tudo aqui galera Tudo, 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 tudo Todas as features possíveis Vamos colocar dinheiro em tudo Por enquanto é isso Let's go Nossos fãs estão ansiosos né Pela sequência do Tetris 2D O Tetris 2D e meio E você pode colocar isso aqui Isso aqui E performance também eu acho Vamos colocar esses mais baratos aqui Vamos colocar esses mais baratos Eu acho que vai precisar de mais gente aqui De verdade Vamos contratar mais pessoas aqui também galera Cara não cabe mais uma Pontona aqui, sério Está zoando Está zoando né Não está zoando Oh crap Fala sério Deixa eu aumentar O tamanho desse lugar Beleza A porta Eu vou trazer Isso que vai virar Ficar virado para cima A porta Eu vou trazer aqui para cima Beleza Ok Perfeito Deixa eu Alterar isso aqui assim O item também Vem aqui para cima Você Venha para cá Você Venha para cá Beleza Deixa eu Comprar as coisas aqui Rapidinho Deixa eu arrumar isso aqui galera Um segundo Ok Arrumei Vamos contratar mais um cara aqui Job Market Eu quero um cara Exatamente que seja Game Testing Dessa vez não tem Ninguém Um cara com 19.8% Aqui que aprende rápido Nadia Você está contratada Você é boa de marketing Support Horrível Hard engineering Não Graphic design Está bom Quanto faz Sei lá Tratar dois caras aqui Vamos ver como que isso vai rolar Até que rola rápido Um cara só Gera o suficiente Eu acho Está colocando todas as features ali Melhorando a gameplay Tudo mais A plataforma foi tirada do mercado Que é o Byte One Aparentemente nós temos Som primitivos disponíveis agora Vamos Vamos Fazer isso Vamos continuar melhorando A gameplay daquela coisa ali Beleza Melhor aí que é Que é nós Quero o game design lá em cima Por enquanto está ótimo né galera Enquanto estamos indo bem aqui Ela está pesquisando aqui Os sons primitivos Tranquilo Deixar as coisas acontecerem Nosso Tetris está quase lá Quase lá Eu quero continuar Desenvolvendo Espera um pouquinho Você por favor Tira os bugs do Tetris aqui Para ser feito mais rápido Eles trabalham exatamente Em tirar bugs Então é bem mais rápido Já tiraram os bugs Beleza Marcela Essa tarefa aqui Beleza E eu gostaria Eu já consigo criar um game report dele Não Ainda não Ok Eu consigo O que mais galera Só isso né Tem muito que eu posso fazer aqui Não tem mais nada Que eu posso fazer aqui não Ok E você pesquisou O que nós deveríamos pesquisar aqui Isso está maravilhoso Tem algumas coisas a mais aqui Para se pesquisar Por enquanto Cara na verdade Eu preciso pesquisar Essas coisas aqui embaixo Mostrando uma coisa barata Vamos pesquisar subtópicos Vai por enquanto Então esse jogo aqui está pronto Daria para melhorar ele aqui devagarzinho Mas eu não acho que vale a pena É melhor lançar ele galera Vamos lançar ele então Vamos terminar o desenvolvimento Nós tiramos estrelinhas aqui Tanto no som Aliás perdão No controle Na arte O som ficou ruim E na jogabilidade Jogabilidade e game design na verdade Vamos lançar aqui com alguém Esse cara aqui já gosta da gente Ele gosta bastante Mas ele não está com o pessoal de habilidade mais E tem esses caras aqui com força de mercado alto Está vendo galera Então eu vou trocar de publisher dessa forma Porque eu quero uma pessoa que tenha força de mercado Força de mercado São essas estrelinhas aqui Isso significa que nós vamos vender mais ou menos Os nossos produtos Eu prefiro vender mais Prefiro começar a melhorar minha relação com essa publisher agora Então beleza Tranquilo Beleza Saiu para 16 anos Vamos ver a qualidade Tá bom 74% Não foi tão ruim Vamos ver o que eles não gostaram aqui Gameplay é viciante A diversão está garantida O gráfico é bem feito O som não é convincente Como que nós criamos controles tão perfeitos Então gostaram muito do controle E como que os competidores poderiam fazer isso O jogo poderia... O que? O jogo está ficando melhor Por hora É diversão garantida É tipo isso Então vamos lá Eu vou lançar o primeiro update Do Tetris E nós vamos fazer o update de tudo aqui Já tem em todas as linguagens A chance de dar grana é grande Mas por enquanto é isso E além disso também galera Nós vamos criar um game report aqui Exatamente do Tetris 2D e meio Para a gente saber se nós acertamos ou não Galera eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio nós vamos ver se o jogo vai dar lucro ou não Gastamos 135 mil nele Gastamos muito dinheiro E a nossa nota não foi tão melhor do que a do primeiro Tetris não Então let's us see Né galera Espero que tenham gostado Antes que eu presentei vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais Tchau tchau